A polícia militar prendeu na noite desta sexta-feira um jovem com nome de artista Trata-se de Fábio Júnior, porém totalmente diferente do cantor famoso Foi sem querer, tá bom Pensava que era outra coisa, era um serviço O Fábio Júnior de Parauapebas foi preso por policiais militares na Vila Sansão Zona rural, distante a cerca de 60 quilômetros de Parauapebas Acusado de roubar cabos de energia elétrica de um alojamento de propriedade da mineradora Vale Fomos informados que eles mesmos teriam pego dois indivíduos dentro da área da Vale Fazendo furto do material, né, cobre E pediu apoio para conduzir até aqui a delegacia E a gente veio dar o apoio e estamos aqui apresentando para as providências cabíveis A PM apreendeu juntamente com Fábio Júnior de Oliveira da Silva Reis, de 24 anos Um adolescente de 17 anos Negaram que foram chamados por um outro desconhecido que estaria num veículo Que foi abordado por nós cedo, a gente não sabia da situação até então Mas estava tudo o que, o carro, em situação normal e tudo E posteriormente fomos liberados, que a gente faz o trabalho e a gente sempre aborda Carros que, principalmente que é da área de fora, né, de outra cidade E o carro que ele estava era de Palmas Além dos dois jovens, havia uma terceira pessoa envolvida na ação Mas este conseguiu fugir Mas ao trazer os dois, conduzir os dois, passamos na casa do mesmo Que foi informado por um desses elementos Mas o mesmo não se encontrava em casa A gente acha que ele esteja ainda por lá, aguardando os parceiros dele, né Fábio, conta pra gente, de onde eram esses cobre que vocês pegaram? Era uma sensação Eu pensava que era outra coisa lá, um serviço Mas quando eu cheguei lá, o cara disse que era Uns cobre que tinha abandonado Após a apreensão da dupla Os jovens foram apresentados pela equipe da Polícia Militar Aqui na seccional de Polícia Civil E ficaram à disposição da Justiça Foi sem querer, né? Tá bom